Hora de Diversa Mais por aqui, hoje tem história boa sobre a criadora concurso de cervejas que acontece aqui na capital e olha, muito legal a oportunidade pra você que quer provar coisas diferentes. Fala, Grazi! Boa tarde, Polito, e excelente tarde pra você aí de casa, ligadinho no Balanço Geral. Liderança e empreendedorismo feminino no ramo cervejeiro é o grande destaque da Diversa Mais dessa semana. A gente vai te contar também as 5 causas que deixam a barriga inchada e como reduzi-la. Vem comigo! Não tem jeito! É normal a barriga ficar um pouco mais arredondada, mas há algumas dicas que ajudam a diminuir esse inchaço. A Diversa Mais reuniu alguns especialistas que listaram as 5 causas que mais deixam o intestino inchado. Entre elas está a prisão de ventre. Como desinchar, você confere lá no site, ndmais.com.br. São inúmeras dicas e receitas que facilitam esse processo. Amanda é catarinense e está à frente de um dos mais importantes e maiores eventos de bebidas alcoólicas, em especial as cervejas. Uma reportagem conta melhor quem é a empreendedora. Vamos ver! Há 17 anos, ela se apaixonou pelo universo da cerveja, mas a alegria de trabalhar com o que tanto gostava diminuía com os comentários desagradáveis e carregados de preconceito. Quando a gente começou, a gente escutava muito assim, ah, não é lugar de mulher aqui, mulher não pode estar no encargo de liderança. A gente teve perseguições de todos os níveis, assim. A gente sofre até hoje, mas acho que hoje a gente tem mais força, mais resiliência, porque a gente aprendeu a não baixar a cabeça. Mas isso não impediu a Amanda de continuar. Muito pelo contrário. Foi o combustível para que ela continuasse a se especializar como sommelier, virar mestre, doutora, criar o concurso brasileiro de cerveja e fundar um instituto que capacita outros profissionais. Esse lugar também de trazer mulheres, de dar destaque para mulheres, era um lugar muito revolucionário. Então eu sinto que hoje, né, os nossos concursos, eles têm uma representatividade muito importante, né, e que a gente consegue agregar e trazer, né, outras pessoas que não se sentiam representadas em outros lugares, né. Hoje ela organiza o maior concurso internacional de cervejas da América Latina, e lidera uma equipe de mulheres. A Jéssica é uma delas. Na correria da produção do Brasil Beer Cup, ela não esconde a admiração de trabalhar com quem tanto a inspira. Ela vem sendo pioneira, abrindo portas. Ainda é um, por mais que a gente lute, por mais que a gente faça o movimento, a gente está na quinta edição do evento, mas por mais que a gente venha trazendo esse movimento, ainda é um sistema muito patriarcal. A Maria Luíza, depois de trabalhar numa cervejaria, resolveu buscar ainda mais conhecimento. Recém se formou sommelier de cerveja. Aprendeu muito com os ensinamentos da Amanda. Eu já passei por várias situações também que são um pouquinho desconfortáveis e tudo. Até isso foi uma das coisas que me incentivou a começar a procurar me especializar, porque, querendo ou não, a gente começa a ter mais credibilidade no meio do mercado. Então, ter uma mulher à frente de um evento tão grande e que apoia mulheres e que traz mais mulheres para dentro desse mundo, que é maravilhoso, é muito legal e é muito importante. A Amanda conseguiu não só formar um time de mulheres competentes e capacitadas para compor a organização do evento, ela também formou, nos dois últimos anos, um júri com igualdade de gênero. 50% dos jurados do Brasil Beer Cup são mulheres, do Brasil e do exterior. Hoje a gente ter equidade de gênero dentro de um concurso é muito significativo. E eu vejo o quanto as mulheres se sentem mais confortáveis, o quanto elas florescem mais dentro das suas capacidades. Porque quando você está numa mesa, seis jurados são homens e um é mulher, ela é silenciada. Ela não tem coragem de falar. Agora, quando a maior parte da mesa é mulher, são os homens que vão se sentir nesse papel que a gente por muito tempo se sentiu. Demais, né? Em ndmais.com.br barra diversa, você se mantém bem informado sobre tudo que envolve o universo feminino. Acesse, eu te espero lá. Estes são os destaques da Diversa Mais, pessoal. Na semana que vem eu estou de volta. Um beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.